Hoje, vindo para a igreja, ouvindo um hino, ouvindo uma palavra, isso é Deus falando. Deus vai usar uma criança, Deus vai usar um rapaz, vai usar uma moça. Para quê? Para chegar até você. A Bíblia Sagrada fala, se você pudesse ter uma Bíblia aí, você ia caminhar comigo aqui. João capítulo de número 8, o versículo de número 32, tem uma palavra muito interessante aqui para nós. Olha só. João 8, 32. Se você não tem uma Bíblia, acompanhe comigo aqui. Diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele momento, a verdade que era Cristo estava sendo favorável àquele homem. A verdade que era Cristo estava sendo favorável para aquela situação. Por quê? Porque o próprio Jesus vai falar no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, ele vai dizer, Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Naquele momento, você pode entender nesse episódio que Satanás, ele tem um poder sobre o humano. Ou seja, maior do que a força humana. E aqui, naquele momento, você observa que Satanás também pode, até mesmo, tomar posse de um animal. Até mesmo, se a posse de algum animal, como nós podemos perceber em Gênesis, ele entrou na serpente. Se ele tiver espaço, se ele tiver uma oportunidade, ele vai entrar. Agora, nós temos que entender uma coisa. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, essa verdade vai nos lapidar. Por dentro e também por fora. Agora, observe bem. Aquele homem foi liberto e agora ele conheceu a verdade. Agora ele não vai mais estar preso. Ele não vai mais causar medo. Ele não vai mais causar temor para as pessoas que estão ali. Agora, ele vai servir como? Ele vai servir como testemunho. Ele vai servir como uma pessoa de exemplo. Todo mundo queria ir onde ele. Por quê? Porque a fama dele era rodeada. Todo mundo contava. Olha, ali em Gadara tem um rapaz que é possuído. Ele quebra cadeias. Ele se fere. Ele faz isso, ele faz aquilo. Todo mundo ouvia falar nele. Mas, a partir do momento que o povo viu ele transformado, aí a história mudou. Aí a verdade do Evangelho encontrou ele. Aí a verdade de Jesus Cristo libertou ele. João capítulo 8, verso 36, diz assim. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora vem uma pergunta aqui. Se Jesus Cristo não fosse o Filho de Deus, e se ele não tivesse poder sobre os demônios, aquele homem ainda hoje estaria endemoniado. Certo.